Pessoal, só pra avisar que a Mineiro das Camisas está com uma promoção chamada Green Month, onde simplesmente você compra as camisas de time por um preço que você dificilmente vai encontrar em outros lugares. Então aproveitem, porque essa promoção é por tempo limitadíssimo, cara. Corre que vai acabar rapidinho. Mas já dá pra cravar aqui, o Cruzeiro vai ter que buscar um outro nome no mercado. Pra lateral esquerda, o Juninho Capixaba aí já podemos riscar da lista. Uma outra informação importante, Tyson. Uma informação até que tinha sido revelada pelo Thiago Fernandes na Band há alguns dias. E eu fiz um contato com o staff do Tyson e ele me disse que não foi procurado por ninguém do Cruzeiro. Que não teve nada, nenhuma procura. O Tyson ainda tem um contrato até quase ali o meio do ano com o Internacional. E acho pouco provável que isso vá avançar pra uma vinda do jogador aqui pro Cruzeiro. Então repito, repassando o que disse, o staff do atleta falou que desconhece qualquer procura por parte do Cruzeiro. E o jogador, por enquanto, tem aí este vínculo pra ser cumprido com o Internacional. Acho até que em termos financeiros o Tyson estaria muito longe aí de uma realidade a ser praticada pelo Cruzeiro. Uma outra informação importante, surgiu até na imprensa uruguaia, Agostin Oliveiros. Ele é uruguaio, lateral esquerdo do Necaxa do México. Necaxa? Necaxa do México? Enfim, vale a pronúncia aí que for a correta. Se não for nenhuma dessas duas também, não tem problema. Mas eu procurei o staff do jogador e ele me disse, sinceramente não sei de onde surgiu isso. Essa notícia é falsa. Não existe nada disso. E até estranhei quando fala de um aporte que o Cruzeiro tinha oferecido de 1 milhão e 400 mil dólares por 40% dos direitos. Acho isso hoje uma grana bem alta, né? Então, o Agostin Oliveiros aí, segundo o staff do atleta, não tem nada com o Cruzeiro. Então, são informações e esclarecimentos importantes pra gente trazer aqui no canal. O certo é que o Cruzeiro segue aí trabalhando pra buscar reforços para a próxima temporada.